Direito. Vem. Ficou sua cabeça no outro, para você passar o pé. Vem aqui fazendo movimento. Só um pouquinho, vem. Você vai passar o pé nessa altura aqui no meio. Você vai passar o pé aqui, ó. Em cima. Faz isso aqui. Viola no outro. Vamos lá, então fica em posição da mão. Distância dos braços, essa aqui. Primeiro para a esquerda. Pode ser direita atrás. Aqui, ó. Direita atrás. A ação aqui, ó. Base da frente. O que é base da frente? Levantei o pé de trás do chão. E não vou ser o corpo. Quer dizer, eu estou na base da frente. Assim, para levantar o pé de trás do chão. Tem que avançar o corpo. Porque eu não estava na base da frente. Entendeu? Então, tá. Então, essa é a pressão aqui. Base da frente. Distância dos braços. Tá bom? Passa a pé. Externa. É isso aqui. Pé de esticado. Pé de esticado. Isso. Boa. Isso aí. Vê se eu entendo. Tá bom. Estou fazendo esterno também. Isso. Pé de esterno. Vamos lá. Concentra. Pensa no movimento. Certo. Certo. Ainda de esterno. Certo. Quatro. Cinco. Dez. Quatro. Seis. Sete. Dois. Nove. Dez. Agora. Pesquinha. Dez. Quatro. 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 Meia dívida, passa a periferia, a mochão no meio agulha de frente, no meio agulha passa A periferia, viajando, viajando sempre a praça, sempre na frente Pessoal da direita, pato armado, movimento de cartilho. Um, fez a remata, virou o corpo todo para trás, não, não tirou a cara. Dois, passou só a cara de um lado para o outro. Mas continua na base, a base aqui, ó. Você está nessa base aqui, não vai para outra não. Gira nessa base aqui, tira o pé de lado do chão. Tira o pé de lado do chão. Aqui, ó. Quando você fizer essa posição aqui, ó. Um, tira esse pé aqui do chão. Só para ver se olhar a base, vai nessa base. Vai girar nessa base. Isso. Só de três movimentos, um só o corpo. Sem tirar a cara, não tira para o chão. Agora, vamos sair com essa base. Agora, eu passei a cara de um lado para o outro. Continuando nessa base. Agora, eu solto a perna. E desfaz a remata. Essa é a armada de cartilho, tá? Então, de novo. Vamos fazer umas três vezes que os três não conhecem e depois solto. Um. Não, mas quando faz um um, tira a cara. Um é só a remata. Faz a remata direito. Troca a remata. Isso. Agora, só a cara. Esse é o um. Como se fosse sair olhando para lá, ó. Gira o máximo. Você está girando. Gira 180. Só que continua olhando. Olhando para frente. Doido. Doido, não. Doido é girar a cabeça. Ali, eu só mostrei para você ter a noção de que está girando nessa base. Aqui é o pior. Você não vai lá atrás. Você gira aqui na frente. Isso. Dois da cabeça. Dois. Agora, solta o pé e ele troca a remata. É. Vai mudar a braça. Isso é difícil. Muito difícil. Você fazer a remata e continuar na frente. Muito difícil. Um. Ó. Aqui, ó. Entendeu? Dois. Três. Aqui, ó. Ele foi lá atrás. Não foi. Ele não pôs o pé no chão e ainda não fui atrás. Ele nem pôs o pé no chão. Ó. Fiquei com o pé no ar para você ver que eu não estava lá atrás. Um. Um. Agora, só pegou. Dois. Dois. Isso. Em vez de pôr o pé em três, tem... Da rápida. Não. Da rápida daqui a pouco. Três. Primeiro tem que ter o movimento. Três. Três e soltando. Quatro. Isso. Não precisa pôr ele no chão para você ver, ó. Sem pôr ele no chão depois de soltar o movimento, ó. Um. Dois. Três. Aqui, ó. Ó. Tô aqui na frente. Um. Só para você tentar caminhar isso. Dois. Três. É. Agora você tem que ter, ó. Quatro. Você não precisa ir lá atrás. Agora que você conseguiu chegar aqui, você só, ó, deposita, mas você continua com o velho. Aqui, ó. Esse é o evaluated. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Um. Quatro. Não. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Três. Na verdade, esse movimento vai ser assim, batido, camada, vai ser no 4. Se você for ver, vem com ele. Dois. Três. Quatro. Vou mostrar como é que a batida do tempo certo agora, normal. Vai, Diego. A batida é no 4. Cuidado com você passar aqui. Outra mão, outra mão. Olha, como é que vai? Vou mostrar a Ginda uma vez na Ginda como é que você tem. Três, quatro. Um, dois, 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 três, quatro. Entendeu? Dois, três. Parece a máquina que está esticada. Pé em pé. Basta o papo na lateral do pé. Pé em pé. Arremada. Um, dois, três, quatro. Arremada para retira aí. Já precisa arrumar. Por isso que eu mostrei o indicativo antes. Um, dois, três, quatro. Quando eu gira, troca a máquina. Um, dois, três, quatro. Até a máquina do meia lua. Agora vamos ver a meia lua do meia lua. Vamos ver a meia lua do meia lua. Vamos ver a meia lua do meia lua. A meia lua do meia lua. A meia lua do meia lua. Vira. Posição da gíria. Que liga. A meia lua do meia lua. A meia lua do meia lua. A entrada vai ser bem de baixo da frente. Olhando para baixo. Um. Dois. Ro search. Boa. Moderando para baixo. Dois. Por quê? Migrado. Vamos fazer do jeito que eu consigo. Vou ver o meu aparelho. Não chega de novo. Ó. Um. Essa saída com a mão aí, pode ser caprichada, ela sai por cima aqui, não passa a mão na frente da cara, não, a outra, de uma forma. Aqui ó, um, e aí, batida do meio, em vez dessa mão que eu saia na frente da cara, ela sai por cima e volta, que eu continuo olhando por baixo. Aí já é técnica avançada, pouca gente, o mesmo, ela volta, ela que volta, não é essa mão não, é a outra, ela vai e volta, ela passa por cima e volta, passa por cima e volta. É ela cada vez, aí, é ela, uma coisa para o outro lado. Meia louca, meia louca, fazia antes ali e disse que eu preciso, e se mostrando educativamente seria assim, né? Educativamente? Aí, um... E pronto aqui, olhando lá, ó. Como é que eu sei com o torciamento? Um... Como é que eu sei com o torciamento? Tira o pé do chão, aí eu sinto pela sua parte, aí ela vem aqui e olha, passa por cima. Tira o pé do chão, deixa eu ver. O de lá. Não, antes de sair o movimento, antes de sair o movimento. Aí, legal? Então, você queria ter a entrada um pouquinho mais, só não foi esse tipo. Ele faz a entrada de uma. Não, precisa de entrada. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Essa mão aqui, se aproxima daqui. E a de lá também, é aqui que é a sua. Mas não precisa baixar. Você abaixa o corpo. Você abaixa o corpo. Mas não agacha, não guarda a perna. Você abaixa o corpo, ó. Mas não precisa baixar. É aqui, ó. Esse é o movimento. Você continua o pé também. Não precisa baixar. Você abaixa se quiser. Não precisa. Solta o pé. Não, não. Passou na frente da caixa. Essa é a minha lua. Agora, vamos soltar um pouquinho a lua. Soltar um pouquinho. Ficar só no patinho. Marcou bem a posição. Para aqui, aqui acima do mesmo. Já fui para cá. Então, entra aqui. Olhando. A outra, a outra, a perna. Saiu. Tem que ter esse controle. Esse domingo. Do dois lados. Faz o domingo, do dois lados. Tem que ter esse controle. Não é? Isso é importante. Isso. Tá? Agora, vamos fazer o A1. A1 na cadeira. Aqui, ó. A1 na cadeira. Isso. Vai continuar na cadeira. Você faz para o outro lado. Tem que passar as duas pernas por cima da cadeira. Mas eu não sei de nada, sem de nada. Só o movimento. Como no jogo de gente. Aí, só o movimento. Passa para vir para cima. Bem pertinho da cadeira. Isso. A cadeira que está o negócio. Bem pertinho, né Tijão? Mais pertinho. É isso que eu estou falando. Essa é a sua treina. Essa é a sua técnica. Vai. Bonito. Bonito. E vai para os dois. É bonito. Esse aqui é o exercício. Vai para a bola. Esse já foi na caixa. Mas para a bola também. É. É bonito. Esse é o bicho. 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 Tá bom? Vai para o bicho agora? Ou vai para o abdominalzinho? Esse é o bicho. É o bicho agora, naquela chave. La chave Вот. Desligado. Bra religious. E aqui pegou selva.